Olá pessoal, mais uma vez muito boa noite. Aqui é o seu amigo Fabiano Cavallari falando com vocês. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari apareça. Pois é, nesse vídeo aqui, e já desejando meu forte abraço a todos que estão conosco, um abraço para os homens, um beijo carinhoso e respeitoso para as mulheres, quero comentar sobre um assunto que também está dando muita polêmica. Em pouco tempo já deu muita polêmica. Já a gente vê campanhas na televisão e por sinal no rádio também falando sobre votação, acho que em Brasília é sobre isso e tal, a respeito da Uber. É, parece que estão querendo tirar a Uber de circulação. Bom, vamos fazer uma análise aqui, o que a gente ouve falar, do que se comenta. A Uber, né, seria um sistema de táxi alternativo fora do convencional, onde você pagaria menos para fazer uma viagem de táxi. Começou, surgiu, fez um certo sucesso, mas eu já ouço de fontes videdignas que hoje já está com preço quase igual ao táxi comum, dependendo. Então, quer dizer, o que era uma solução parece que agora já não é uma solução tão palpável, vamos dizer assim. Então, realmente, a gente luta para que haja realmente igualdade e competitividade no mercado de veículos, aí no caso de transporte público, que seria o táxi. E, principalmente, porque depois do táxi veio o mototáxi, né, e agora veio a Uber. Então, quer dizer, se é para ser mais barato, tem que ser mais barato, né, porque o povo já paga muito imposto, está todo mundo já cansado. Então, fica aí o meu recado. Se realmente isso está acontecendo, como está se comprovando, preciso que haja uma movimentação popular a favor disso. Mas é uma movimentação popular ordeira, justa, porque o povo já não aguenta mais tanta discriminação, vamos dizer assim. Forte abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Que Nossa Senhora interceda por todos nós. Fabiano Cavallari com dois L no Facebook. Clique no sininho para receber atividade. Compartilhe, deixe a sua opinião, dê o seu joinha. E o Facebook é Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L e Ciberão Preto. Forte abraço e até a próxima. Fui!